Wesley e CDs de Magritte E o João Tecla tá tocando e as ovinhas pedem mais A festa tá tequila tipo América, pai E o João Tecla tá tocando e as ovinhas pedem mais A festa tá tequila tipo América, pai Vamos fazer igual firma putaria Vamos balançar, vamos balançar Carro balançar É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhar Vamos balançar, carro balançar É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhar Vamos balançar, carro balançar É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhar Vamos balançar, carro balançar É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhar Vai ao Divulgações, canal do Ligo do EP3 Wesley, CD de milagres, garotinho das qualidades, é show papai E os anteclas tá tocando e as ovinhas pede mais A festa tá tequila tipo americampar E os anteclas tá tocando e as ovinhas pede mais A festa tá tequila tipo americampar Vamos fazer igual o filme a putaria Balançar, cama balançar, carro balançar É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhar Cama balançar, carro balançar É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhar Cama balançar, carro balançar É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhar Cama balançar, carro balançar É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhar Meu parceiro Juan da Amitia, isso é moral Cachorro! 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 Minha mulher chegou fazendo um alvoroço cachorro, cachorro, era mulher pra todo lado e eu correndo finto doido. Cachorro! 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 Chegou parando todo, quem é essa mulher? Com esse rosto lindo, usando esse boné Já foi me interrompendo, mas nem me deu trela Me mandaram sair, que esse boi é dela, peraí Ela quem vai derrubar, não tô acreditando Eu vou me apaixonar Eu não bastava ser morena, dá tinha que ser vaqueira Assim eu choro, nega Já chega na vaquejada, derruba o boi no chão Tô louco pra dizer, derruba eu no teu paixão Já não bastava ser morena, dá tinha que ser vaqueira Assim eu choro, nega Já chega na vaquejada, derruba o boi no chão Tô louco pra dizer, derruba eu no teu paixão Meu parceiro roda mídia, da ligue do Fiat Trem Trem Meu parceiro pequeno na percussão Chegou parando todo, quem é essa mulher? Com esse rosto lindo, usando esse boné Já foi me interrompendo, mas nem me deu trela Me mandaram sair, que esse boi é dela, peraí Ela quem vai derruba, não tô acreditando Eu vou me apaixonar Já não bastava ser morena, dá tinha que ser vaqueira Assim eu choro, nega Já chega na vaquejada, derruba o boi no chão Tô louco pra dizer, derruba eu no teu paixão Já não bastava ser morena, dá tinha que ser vaqueira Assim eu choro, nega Já chega na vaquejada, derruba o boi no chão Tô louco pra dizer, assim Maredão Vitor Máquinas Maredão Vitor Máquinas O nosso beijo já deixou de encaixar faz tempo Tô percebendo que na cama não tem sentimento Em um momento eu passei a me entregar bem mais do que você A minha parte eu fiz, você não quis saber Eu vou sentir saudade, tem que esquecer Por você não sabe o que é amor e nem tenta aprender Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas Ainda eu te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor, mas me deu as costas Te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas tô indo embora Ainda eu te amo, mas eu tô indo embora O nosso beijo já deixou de encaixar faz tempo Tô percebendo que na cama não tem sentimento Em um momento eu passei a me entregar bem mais do que você A minha parte eu fiz, você não quis saber Eu vou sentir saudade, tem que esquecer Por você não sabe o que é amor e nem tenta aprender Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas Ainda eu te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas Ainda eu te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas Ainda eu te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas Ainda eu te amo, mas tô indo embora Tô curtindo Essa novinha, eu tô querendo Essa novinha, e pra eu não perder ela Eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo Essa novinha, eu tô querendo Essa novinha, e pra eu não perder ela Eu vou virar um Zé Droguinha Wesley CDs de Milagres Esse é o moral Wesley CDs de Milagres Eu dava valor, ela não dava valor Preferia usar droguinha, não curte trabalhador Eu dava valor, ela não dava valor Preferia usar droguinha, não curte trabalhador Mas fica suave É bola gostosa, eu vou virar um Zé Droguinha Eu sei que tu gosta, mas fica suave É bola gostosa, eu vou virar um Zé Droguinha Eu sei que tu gosta Essa novinha, eu tô querendo Essa novinha, e pra eu não perder ela Eu vou virar Tu querendo essa novinha, e pra eu não perder ela Eu vou virar um Zé Droguinha Carretos Brito Carretos Brito Parcetotão é show, papai Mas fica suave É bola gostosa, eu vou virar um Zé Droguinha Eu sei que tu gosta, mas fica suave É bola gostosa, eu vou virar um Zé Droguinha Eu sei que tu gosta, eu tô curtindo essa novinha Eu tô querendo essa novinha, e pra eu não perder ela Eu vou virar um Zé Droguinha Canal Forrozão, meu parceiro da Vida e Vucações É show, papai Jaca CDs, esse é moral Wesley CDs de milagres Tô vendo ele me espinhando, tá me investigando a ponto de doidar Fiquei sabendo que aonde eu chego, nele bate medo e pede pra vazar Tá com medo que se ela me ver, peça pra voltar Tá com medo que se ela me ver, peça pra voltar Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela, imagina ela Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela, imagina ela Desceu aqui, subiu aqui, deixou aqui As corrente de olho fechado 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 em mim Tô vendo ele me espinhando, tá me investigando a ponto de doidar Fiquei sabendo que aonde eu chego, nele bate medo e pede pra vazar Tô vendo ele me espinhando, tá me espinhando, tá me investigando a ponto de doidar Fiquei sabendo que aonde eu chego, nele bate medo e pede pra vazar Tá com medo que se ela me ver, peça pra voltar Tá com medo que se ela me ver, peça pra voltar Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela, imagina ela Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela, imagina ela Desceu aqui, subiu aqui, deixou aqui As corrente de olho fechado 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 em mim Desceu aqui, subiu aqui, mexeu aqui As coelhas de olho fechado, pessoal do Rio Ismael da Mídia, tô na web, esse é moral JP Jardineiro Wesley Cedês de Milagres Fábio Crozões, do Pintada é Show, papai Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Vou logo avisando que eu não tenho namorada Vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Taxi, taxi, pega na mão e assunto Taxi, 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 pega na mão e assunto 士om, taxi, pega na mão e assunto Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode ir em cima de mim JESID acá, DIJON DE VAGAÇÕES Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Taxi homem, pega na mão e assom Assim Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Canal Porrologia Canal Play Porrozeira é show, papai O SBCD de milagre é show Essa é a especial para a dança do SBCD de milagres Canal Porrozão Meu parceiro da Viva Divulgações O DT me entrega Você me peça Mas tem um coração machucado Que já ajudei mais sem ser amado Eu sei não é só culpa, é culpa do meu passado Mas quando rolo eu te amo, começa a dar errado Vou pé atrás, investe o papel Eu deixo de ser vítima pra virar réu Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora é só machucar Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora é só machucar Eu tentei me entregar Você sem pensar, mas tem um coração machucado Que já ajudei mais sem ser amado Eu sei não é só culpa, eu sei não é só culpa, é culpa do meu passado Mas quando rola eu te amo, começa a dar errado Com o pé atrás, com o pé atrás Desculpa, não é minha culpa, é culpa do meu passado Coração que apanhou demais E agora é só machucar Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora é só machucar Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora é só machucar Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora é só machucar Coração que apanhou demais Coração vai especialmente para equipas gata As gostosinhas Chama as amiga pra afrontar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra atorar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra atorar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra atorar É onde um teclas tá tocando Vai fazer esculhambação Vai paralisar com o bubu no chão Vai paralisar com o bubu no chão Vai paralisar com o bubu no chão Paralisa, paralisa Com o bubu no chão vai paralisar Com o bubu no chão vai paralisar Com o bubu no chão vai paralisar Com o bubu no chão Chama as amigas pra afrontar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra atorar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra atorar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra tu É o Joteca se tá tocando, vai fazer as colhambação Vai paralisar, com o bumbum no chão vai paralisar Com o bumbum no chão vai paralisar Com o bumbum no chão paralisar, paralisar Com o bumbum no chão vai paralisar Com o bumbum no chão Meu parceiro tão rindo, a cultura tamo junto, é show papá Eu vamo demais nessa vida, mas eu tenho que me esperar O problema é que as gata é pira, nesse mês eu tô louco de amar Só falo que elas querem ouvir, tenho várias namoradas Ela brisa um neguinho, faz dias que eu não volto pra casa Eu passei da vida pro garçom Tenho a tomar de paz gostoso, aumentou meus contatinhos Já faz tempo, eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem duas pra dar carinho Já faz tempo, eu não durmo sozinho Tomar de paz gostoso, aumentou meus contatinhos Já faz tempo, eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem duas pra dar carinho Já faz tempo, eu não durmo sozinho Minha fama de paz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem duas pra dar carinho Já faz tempo Minha fama de paz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem duas pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Meu patrão é rico da paredinha Levir divulgações Jubilão divulgações Meu paredão tá ligado com volume História da mulherada tudo louca vai descendo até embaixo Já maçanada tudo olhando Tudinha de boca aberta no solinho da sua banda começar Fiz mal da mídia Meu paredão tá ligado com volume História da mulherada tudo louca vai descendo até embaixo Já maçanada tudo olhando Tudinha de boca aberta no solinho da sua banda começar Tudinha de boca aberta no solinho da sua banda Tudinha de boca aberta no solinho da sua banda Tudinha de boca aberta no solinho da sua banda Tudinha de boca aberta no solinho da sua banda Tudinha de boca aberta no solinho da sua banda Tudinha de boca aberta no solinho da sua banda Tudinha de boca aberta no solinho da sua banda Tudinha de boca aberta no solinho da sua banda Tudinha de boca aberta no solinho da sua banda Tudinha de boca aberta no solinho da sua banda Tudinha de boca aberta no solinho da sua banda Tudinha de boca aberta no solinho da sua banda Tudinha de boca aberta no solinho da sua banda O que é isso?